Nós temos falado muito aqui da Petrobras e dos seus lucros extraordinários, 106 bilhões de reais no ano passado, 45 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. E a gente até esquece de falar um pouco dos bancos brasileiros. Os bancos brasileiros são verdadeira festa. O sistema financeiro brasileiro cada vez está mais lucrativo e cada vez concentra mais renda nesse país. No panorama internacional, das 10 instituições mais lucrativas do mundo, 4 eram brasileiras. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Dos cinco bancos maiores do Brasil, entre os quais se encontram dois bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, detêm 63% da receita do sistema financeiro. Esses mesmos cinco bancos detêm 72% do crédito no país. E isso lhes permite cobrar traxas de juros abusivas. No cartão de crédito, o Bradesco cobra 351% ao ano. O Santander, 326% por ano. A pessoa física, o Itaú, cobra 40% ao ano. O Santander, 37% ao ano. E para a pessoa jurídica, 54% o Santander ao ano no capital de giro. E o Bradesco, 29,5%. Então, isso faz com que o lucro líquido desses bancos atinja, no ano passado, mais de R$ 100 bilhões. Sendo que 60% concentrado nesses cinco primeiros bancos. Isso fruto do quê? De uma política que garante esse monopólio. Esse sim é o monopólio. E os bancos públicos não fazem absolutamente nada para reduzir essa lucratividade abusiva. E o governo e o Banco Central também não se mexem e, ao contrário, aumentam ainda mais a lucratividade, aumentando a taxa Selic, que no dia 4 de maio último foi elevada em mais 1%, chegando a 12,75%. Nenhuma atividade econômica no país consegue sobreviver a essas taxas de juros. Se o empresário não tiver seu próprio capital, não conseguir resolver com seu próprio capital, não vai ser esse financiamento que vai garantir o desenvolvimento. E é por isso que a economia brasileira está deprimida. É por isso que a economia brasileira não cresce. É por isso que não se geram empregos nesse país. Nós precisamos de um governo que tome medidas efetivas para desconcentrar o capital e reduzir as taxas de juros. Acom, acom! Acom! Legenda Adriana Zanotto